Programa Rancho do Pescador Programa Rancho Pescador Programa Rancho Pescador Programa Rancho Pescador Programa Rancho Pescador Eu posso te garantir Que não existe forma melhor De começar uma pescaria Depois de presenciar uma cena dela Hoje nós estamos aqui no Pantanal Porto Murtinho Pescaria no Rio Paraguai Aqui no Pantanal a quantidade de peixe É muito grande Então a gente não sai especificamente Atrás de determinado peixe A gente vai andando, vai pescando A pescaria é muito dinâmica e a gente vai modificando de acordo com a ocasião Nosso parceiro aqui é o Barco São Gabriel É uma estrutura que você precisa vir conhecer Eles têm realmente aqui condições de te atender com muito conforto, com muita segurança Sexto ano de programa, eu sou Kiyoshi e esse é o seu programa Rancho do Pescador Bom dia Fernando! Bora! Bom dia! 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 Saímos cedo gente Fala frio, ventando Só começa a sair Começa a pegar peixe Começa a esquentar já Bye Ah, estava demorando, olha lá Pulando é uma cachorrinha Essa estava demorando para chegar Tem muita cachorra gente Cachorra facão Olha, vai chegar aqui Pula aqui Aê Estava demorando para você aparecer aqui Vem cá Isso A gente pegar logo, te liberar logo Quietinho aí Olha gente Olha o dente dela aqui Vamos para a água logo Esse peixe morre muito rápido Calma, calma, calma Que eu já vou te soltar Está pronta para ir Aê Ó, soltando linha ainda Já tem um peixe pendurado Aqui O peixe pegou e está descendo junto Vamos peixe Vamos, vamos O peixe pegou e largou Mais algum barbadinho Algum palmito Segura Não consegue engolir Largou E é impressionante Gente É um lugarzinho Que a gente passa Parece que o peixe está todo Concentrado ali Ah, largou Vamos descendo Vamos descendo Vamos descendo Bateu Oh Não deu para ver não Mas falei É falar Bateu igual dourado Pulou lá na frente Mas ainda não viu O que é É outra cachorra Gente Não é não Dourado, né Palmito Vamos ver Chegou bem aqui Vamos ver se vai pular Aqui Vamos ver se vai pular Aqui Olha o tamanho desse palmito Que coisa Esse é bonito Obrigado 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 Vem cá Palmitão Abra esse bocão Aí Pronto 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 Ó Gente Tá machucado Aqui Ó Olha o tamanho Desse palmito E ó O tamanho Da boca Do bicho Ó Ó Beleza Beleza De peixe Olha Tá todo Riscado Todo machucado Tá pronto Tá pronto Peixe Vai embora Vai embora Esse é o Pantanal Gente Aqui é uma diversidade Muito 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 Grande De peixe Colocar a isca A gente já saiu Do ponto De novo Vamos subir Vamos passar De novo Ali Vamos lá Vamos lá Ai Ai Peixe de couro Tá vindo pra cá Vamos aproveitar Gente Ó Vai brigar Bem aqui Vamos ver Vamos ver O que que é Vindo lá De cá Peixe Ó O pintadinho Ó Bravo 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 Que beleza Ae Peixe Faz bagunça Ae 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 Cansou a peixe Vem de cá Vem de cá Eita Minhas Coz Vai peixe Pronto Pronto Tá bem Tá bem Fisgado Esse Tá bem fisgado Ai Bonito Né Olha a bocona Que esse peixe Que esse peixe Tem Vai Vai crescer Calma Calma Que eu já vou te soltar Sai 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 mansinho Vai Pessoal É impressionante a quantidade que a gente está pegando De pintado De cachara Não está saindo grande não Mas o fato de a gente pegar muito Significa que o Pantanal está vivo O peixe está se reproduzindo E Cabe a nós Fazer a nossa parte Deixar o peixe no rio Para que esse peixe possa crescer Mas Tem muito peixe aqui O Pantanal é isso daí Tá vivo Tá pulsando Tem mais Vamos lá Vamos lá gente Fazer uma pescaria de currico Mais Contuvira Solta na água Nós estamos aqui numa região Conhecida como sombreiro Bem próximo da margem Solta aí 30, 40 metros de linha O guia vai com o barco subindo o rio Vamos bem devagarzinho A ideia é pegar dourado aqui Aí ó Já estamos pescando Estamos a 2 metros aqui da margem Bem na beiradinha mesmo E a isca vem Tu vira ela vem nadando ali no fundo Vou mostrar dourado para vocês Oh dourado bonito Vai pular aqui ó Tá aqui na barco já gente Olha só Pula aqui dourado Aê coisa linda Oh esse é o rei do rio pessoal Olha lá Vem cá vem aparecer aqui Que belezinha de peixe Que belezinha de peixe Vem cá Vem cá Sobe aí Sobe aí Tá cansadão né Tá cansadão né Fica quietinho aí Pra eu te soltar Ai 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 Oh que dourado bonito Gente Ai Pronto Esse peixe é espetacular Olha aqui Bora peixe Olha aqui Aqui foi onde pegou o anzol Vai Vai Vamos embora Tá pronto pra ir Sai bem mansinho Solta meu alicate Ai 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 Cada vez que você pega um peixe desse É um negócio realmente Sensacional Não é grande não Mas o dourado tá voltando pro Pantanal E se a gente preservar Logo logo vai ter dourado grande Grande aqui Vamos arrumar tudo aqui Posicionar o barco Tem mais peixe pra vocês Tá segurando Tá carregando ela ali Vamos peixe Que coisa Não quer correr Mas não quer largar Vai chegar aqui Assim Será Vamos ver aqui Que vai aparecer aqui É sujeira Ó Ó Ó Escapou gente Peixe pequenininho Mas chegou quase na flor d'água Gente pescando de currico Solta a isca na água Estamos pescando com isca viva Uns 40 metros de linha O barco vai bem devagarzinho Vocês vão ver A gente tá bem próximo aqui da margem Um metro Dois metros da margem Essa isca vem ali no fundo nadando A gente pega dourado Pega pintado também Ó Dá pra ver aqui ó Como a gente tá próximo do camalote Aqui em porto mortinho Aqui em porto mortinho O pessoal tem esse costume Em algumas épocas tem muita piranha Então as vezes A pescaria tradicional De a gente parar no camalote Arremessar e ficar esperando o peixe Não dá tempo É jogar a piranha como Então a gente vai corricando E aí É assim que tem mais A pescaria é mais produtiva desse jeito Você varre uma área maior E acaba pegando mais peixe E a gente acaba fugindo um pouco da piranha Dourado é dourado Vamos ver se ele vai pular de novo Vai pular aqui dourado Aê Coisinha linda Boa Pronto, 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 vamos tirar esse anzol, calma, ai, ai, olha que coisinha mais linda que é isso, desse tamanzinho valente, valente, ó. Pessoal, vocês tão vendo aqui, pela camisa, o tanto que tá ventando, vamos sair da pescaria leve, aqui no Pantanal e aqui no Rio Paraguai, é um lugar que tem muito jaú, apoiamos o barco bem no meio do rio, o lugar aqui é um poço bem profundo, trabalhar com o equipamento bem mais pesado, linha de multifilamento 150 libras, essa é uma vara de 70 libras, olha o tamanho do chumbo, 400 gramas, chumbo bem pesado, a água aqui é bem forte, um anzol 11 barra zero, minhocosu e na ponta um mussum em guia, essa pescaria, um item fundamental é esse cinto aqui, você, é o cinto de apoio, se você pegar um peixe grande, essas varas hoje mais modernas, ela vem com uma tampa aqui, ó, isso aqui a gente chama de pé de carneiro, é isso que vai encaixar aqui, pra facilitar a sua briga. Peixe grande, equipamento pesado, não tem muita conversa gente, vamos arremessar, deixar bater no fundo, ó, tá saindo linha ainda. Agora que bateu, vamos sentar e esperar, esses lugares normalmente que tem jaú, a gente também acha muito armal, então nesse tipo de pesca, apesar de que o pescador não gosta de pegar armal, mas é normal, quando você estiver pescando jaú, com certeza vão sair alguns armals, insiste no poço, às vezes sai um jaú grande, vamos ver se a gente mostra pra vocês. gente, ou é um jaú pequeno, ou um armal grande, vamos ver o lugar aqui é muito fundo, não dá pra ter noção não, porque chumbo pesado, a água é muito pesada, qualquer peixinho que parece ser grande, vamos ver. auselia 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 ausila olha o tamanho do armal gente olha que que é isso vou passar para o nosso guia Fernando já tirar e liberar ele grande hein ai quanto ele libera lá estão vendo o vento que tá pessoal nós apoiamos vamos esperar vai colocar outra isca ali aqui sai Jaú grande 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 vamos ver se a gente dá sorte pega um para vocês aí vamos lá vamos lá ai gente vamos tirar Jaú aqui agora hein gente olha o peixe aqui olha vamos ver o que que é nós estamos aqui num poço gente estamos pescando Jaú e vem subindo um empurrador o Rio Paraguai é rota de transporte de carga e o pessoal já avisou que o empurrador tá subindo a gente precisa tirar o barco e acabamos de fisgar um peixe vamos ver se é um Jaú mas a gente não vai ter muito tempo para brincar com ele não olha aí olha aí olha aí pescando Jaú olha que nós pegamos pintado pessoal pintadinho pequeno deixa eu pegar meu alicate aqui o empurrador tá logo ali a gente tem que acelerar aí vem cá vem cá tem um alicate aqui deixa eu tirar o anzol deixa eu tirar o anzol tá bem fisgado tá bem fisgado o uuuu ai que coisinha ó ó minhocosu o muçum na ponta pintadinho não resistiu que belezinha vou te soltar de cá peixe a gente nem vai te segurar muito porque nós vamos ter que sair daqui ai vai embora empurrador tá logo ali nós vamos ter que sair pode ir Fernando ai pessoal por pouco a gente não tem que cortar a linha e soltar esse pintado vocês estão vendo ali o empurrador tá fazendo a curva e é grande hein então nós vamos tirar esperar ele passar e ai volta a nossa pescaria olha o tamanho disso gente e a gente tá pescando bem no canal bem aonde ele passa vamos lá ó o empurrador acabou de passar o negócio ainda tá balançando aqui voltamos pro mesmo lugar nós estamos aqui no canal do rio a gente vai insistir um pouco aqui nesse ponto vocês viram e acabou de sair um pintadinho vamos ver se sai um jaú daqui aqui ai e aí e aí e aí e aí o o o o o o o o o Nossa gente O que será isso? Se for mal é daqueles monstruosos Caramba Olha Será que é o Jaú que a gente está procurando? Olha lá Aí gente Eu falei para vocês Vou dar um jeito de passar esse peixe do lado de lá Por causa do sol ali Deixa eu ver se eu passo aqui Tem a corda Vamos ver se eu consigo passar aqui Vou mostrar ele para vocês Vem cá peixe Aí peixe Agora fica mais fácil Ai Ai que beleza Não é dos muito grandes não Mas aqui é assim Você tem que insistir Vocês viram aí A gente andou pegando ar mal Muda de um ponto Muda para o outro É filhotão ainda Mas é um Jaú bonito Tchau Tchau Amém. Vem, peixe. Dá uma mão, hein, Fernando. Aê, Jauzinho. Você tira um anzol para mim? Põe ele para o lado de dentro, que é melhor. Se ele quer te escapar... Chumbada aqui. Está gostando? Esse aqui é o Rio Paraguai. Nosso guia Fernando só está liberando o anzol. Já vou mostrar para vocês. Aqui tem muito Jaú, pessoal. Mas muito, muito, muito. Deixa eu pegar o peixe aqui. Eu não sei se vai dar para mostrar aqui. Oito quilos. Pega de oito. Mas pega de oitenta também. Vou pôr aqui para vocês. Que belezinha de peixe. Pode roncar, Jaú. Bonito, né? Filhotão, puro músculo. Tem muito para crescer ainda. Nossa, peixe. Esse não é muito grande não, mas é pesado. Vou te soltar diferente. Larga meu alicate. Não quer largar o alicate. Não quer largar o alicate. Abre a boca, Jaú. Aí. Vai embora. É isso aí, pessoal. Pantanal. Vocês viram a quantidade de peixe. O tanto de técnica, de jeito diferente que você tem para pescar aqui no Pantanal. Você usa equipamentos de várias libragens, de vários tamanhos. São várias iscas diferentes. Aqui realmente é um lugar que atende todo tipo de pescador. Felizmente o programa hoje já chegou ao fim. Eu espero que você tenha gostado. E se você realmente gostou. E quer fazer uma pescaria como essa. Entra aqui no nosso site. O Rancho do Pescador é especialista em organizar grupo de pesca. Domingo que vem. Eu estou aqui de volta com muito mais novidade. E com muito mais pescaria para vocês. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E até a semana que vem. Tchau. Tchau.